Projeto Liberdade 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Mistério 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 Orar 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 Militares 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 Castelo 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 Personalizadas 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 C C C C C C A A A A Em Em Projeto 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 Liberdade Liberdade De acordo com 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 Militares Castelo Castelo Personalizadas Personalizadas Sem Sem Em 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 Troca 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 Tendência 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 Nível 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 De repente De repente De repente De repente Perda 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 Perfeito 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 Local 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 Importam 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 Empresa 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 Tempestade 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 Troca Troca Tendência 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 Nível Nível De repente De repente Perda 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 Perfeito Perfeito Local 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 Importam Importam Empresa 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 Tempestade 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 DOR DOR PÚBLICUM 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 Informar 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 Cancelar 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 Presente 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 Valor 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 Consiste 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 Júnior 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 Pipa 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 Extensão 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 Dor Dor Público Público Informar Informar Cancelar Cancelar Presente Presente Valor Valor Consiste 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 Júnior 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 Pipa Pipa Extensão Extensão Relaxar 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 Educar 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 Lemora 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 Parece 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 Junção 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 Paciente 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 Príncipe Vêncio Anjo 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 Século 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 Capacidade 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 Relaxar Relaxar Educar Educar Demora 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 Parece Parece Junção 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 Paciente Paciente Prociente 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 Capacidade Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Básico 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 Pissageiro 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 Permanecer 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 Combustível 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 Concertar 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 Cibonete 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 Propósito 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 Torre 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 Pena 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 Confiar em Confiar em Básico 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 Pesageiro 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 Permanecer 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 Comustível combustível consertar consertar sebonete sebonete propósito propósito tor piena fsar 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 pouco 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 vaso 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 horrore 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 floresta 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 A divertir-se. Folha. 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 Estômago. 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 Fechares. Fechares. Pouco. Pouco. Vaso. Vazo. Horror. Horror. Floresta. Floresta. Marca. Marca. Lá. Lá. A divertir. A divertir. Folha. Folha. Estômago. Estômago. Pumeu. 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 Val. 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 Nota. 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 Consultorio. 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 Exato. Vista. 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 Exceto. 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 Imagina. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Dicionário. 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 Pulmão. Pulmão. Val. Val. Nota. Nota. Consultório. Consultório. Exato. Exato. Vista. 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 Exceto. Exceto. Imagina. Imagina. Além disso. Além disso. Dicionário. Dicionário. Estúpido. 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 Solto. 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 Humor. Especialmente. 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 Hospedeiro. 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 Adicionar. 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 Sessão. 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 Deserto. 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 Ponto. Ponto. Ponto Ponto Entrada 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 Estúpido Estúpido Solto Solto Humor Humor Especialmente Especialmente Hospedeiro Hospedeiro Adicionar Adicionar Sessão Sessão Deserto Deserto Ponto Ponto Entrada Entrada Diabo 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 Desenvolve 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 Incentivar 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 Farinha 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 Senior 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 Momento 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 Solido 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 Acordado 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 Resistente 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 Produzir 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 Diabo Diabo Desenvolve 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 Incentivar 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 Farinha Farinha Master General Bienes Sen Acordado. Resistente. Resistente. Produzir. Produzir. Menor. 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 Fronteira. 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 Romance. 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 Pousada. 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 Secretário. 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 Instante. Instante 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 Explicar 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 Aplique 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 Pressa 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 Problema 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 Menor 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 Fronteira Fronteira Romance Romance Posada 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 Secretário 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 Instante Instante Explicar 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 Aplique 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 Pressa Pressa Problema 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 De várias De várias De várias De várias De várias De várias Trimestre trimestre, 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 limitar, 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 limitar. cura confundir 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 coção 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 picante 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 seu 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 Proteger Inteligente 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 De várias De várias Trimestre Trimestre Limitar Limitar Cura Cura Confundir Coção Coção Picante Picante Seu Seu Proteger Proteger Inteligente Inteligente Durante 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 Providenciar 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 Coronograma 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 Piloto Pilot Piloto 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 Conduzir 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 entrar 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 relação 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 opinião 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 Força 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 Contato 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 Durante Durante Providenciar Providenciar Cronograma Cronograma Piloto Piloto Conduzir Conduzir Entrar 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 Relação Relação Opinião Opinião Força 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 Contato 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 Cotevelo 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 Intentar 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 Molhado 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 Previsão 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 Confortável Oferta 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 Física 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 Tendir 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 Desaparecer 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 Preders 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 Cotovelo Cotovelo Intentar Intentar Molhado Molhado Previsão Previsão Confortável Confortável Oferta Oferta Física Física Tender Tender Desaparecer 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 Preders 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 Capítulo 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 Cruz 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 Diligente 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 Remover 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 Natureza 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 A principal A principal A principal A principal Bravo 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 Repolho 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 Terrible 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 Objetivo 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 Capítulo Capítulo Cruz 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 Diligente Diligente Remover Remover Natureza 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 A principal A principal Bravo 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 Repolho 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 Terrible 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 Objetivo 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 Perfeito 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 Perdão 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 Erro 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 Patrão 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 Charme 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 Muito 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 Favor 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 Facto 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 Imposto 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 Perfeito Perfeito Elementar Elementar Perdão Perdão Erro Erro Patrão Patrão Charme Charme Muito Muito Favor 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 Facto Facto Imposto Imposto Entre 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 Premium 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 Desastre 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 Torção 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 Olavo 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 Tecnologia 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 União 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 Contudo 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 Tarifa 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 Borboleta 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 Entre Entre Prémio Prémio Desastre Desastre Torção Torção Olavo Olavo Tecnologia Tecnologia União União Contudo 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 Tarifa Tarifa Borboleta 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 Gestor Gesto 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 Decidir 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 Região 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 Crescer 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Calma 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 Assin Asin Com Aussin Com Função 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 Solta 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 Respiração 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 Gesto Gesto Decidir Decidir Região Região Crescer Crescer Evento Evento Calma Calma Acene com a cabeça Acene com a cabeça Função Função Solta Solta Respiração Respiração Faculdade 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 Queimar 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 Bate-papo 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 Fio 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 Fábrica 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 Frente 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 Alma 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 Sombra 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 Calor 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 Muito 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 Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Faculdade Faculdade Queimar 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 Bate-papo 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 Fábrica 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 Calor Exercício 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 Vela 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 Peso 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 Tarefa 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 Seguro 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 Igual 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 colhaita um negócio um negócio um negócio um negócio humano 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 fresco 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 exercício exercício vela vela peso peso tarefa seguro 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 igual igual colhaita colhaita um negócio um negócio um negócio humano fresco 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 função 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 marinha 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 Comum, morto, 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 nação, nação, nação. Repetir, 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 suave, suave. Suave, suave. Voto, 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 voto. Escriturário. 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 Defender. Defender. Função. Função. Marinha. Marinha. Comum. Comum. Morto. Morto. Nação. Nação. Repetir. Repetir. Suave. Suave. Voto. Voto. Escriturário. Escriturário. Conveniente. 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 Comunidade. 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 Comunidade Mensagem 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 Provista 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 Universo 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 Cebola 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 Amedrontar 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 Exibição 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 Permitir 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 Amostra 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 Conveniente Conveniente Comunidade Comunidade Mensagem Mensagem Revista Revista Universo Universo Cebola Cebola Amedrontar Amedrontar Exibição 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 Permitir 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 Amostra 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 Arco 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 Mociaria 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 sair corredor 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 excelente 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 afeiçoado 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 médio 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 globo 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 arma de fogo 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 falso 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 arco arco morciaria morciaria sair sair corredor corredor excelente excelente afeiçoado afeiçoado médio médio globo globo arma de fogo arma de fogo falso falso índice 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 criou 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 cerca 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 arrumado 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 semeante 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 Estrutura, dívida, 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 clientes, clientes, clientes. Trabalho, 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 breve, breve. Índice, índice, criou, criou. Cerca, cerca. Arrumado, arrumado. Semente, semente, estrutura, estrutura, dívida, dívida, cliente. Cliente. Trabalho. Trabalho. Breve. Breve. Difundido. 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 Classificação. 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 Jiriz 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 Tiro 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 A figura A figura A figura A figura Cultura 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 Dúvida 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 Causa 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 Medo 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 Suceder 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 Difundido Difundido Classificação 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 Gerir 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 Tiro 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 Figura 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 Accuso Figura Causa Medo Medo Suceder Suceder Tradição 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 Aluno 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 Multidão 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Depender 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 Polo 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 Machucar 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 Sussurro 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 Andorinha 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 Ramo 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 Tradição 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 Aluno 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 Multidão 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 Em vez de Em vez de Em vez de Depender 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 Polo 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 Machucar 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 Sussurro 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 Andorinha 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 Ramo Ramo Lixo Lixo Tartaruga 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 Transmissão 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 Prejuízo 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 Concurso 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 Uniforme 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 Superfície 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 Diminuir 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 Fornecem 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 Latido 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 Lixo Lixo Tartaruga Tartaruga Transmissão 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 Prejuízo 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 Concurso 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 Uniforme 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 Superfície 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 Diminuir 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 Fornecem 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 Latido 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 Chefe 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 Forno 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 Universidade 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 Luta 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 Envergonhado 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 Admirar 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 Peça 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 Estranho 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 Acreditam 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 Universidade 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 Luta 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 Envergonhado 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 A futura. A futura. Acreditam. Acreditam. Tosse. 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 Planeta. 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 Entre-se. 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 Inter-se. Falta. 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 Efeito. 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 Qualidade. Qualidade. Qualidade Corrida 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 Roubar 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 Vizinho 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 Ganhar 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 Toss Toss Planeta Planeta Interesse Interesse Falta Falta Efeito Efeito Qualidade Qualidade Corrida Corrida Roubar 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 Vizinho Vizinho Ganhar Ganhar Exame 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 Orgulho 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 Academia 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 Inventar 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 Anunciar Nativo 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 Desde há Desde há Desde há Realizar 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 Amarbo 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 Tuença 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 Exame Exame Orgulho Orgulho Academia Academia Inventar Inventar Anunciar 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 Nativo Nativo Desde há Desde há Desde há Realizar 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 Amarbo 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 Cego 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 Superior 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Situação 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 Dificilmente 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 Excitar 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 Elogio 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 Espaço 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 Magra 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 Segue Segue Acidente Acidente Superior Superior Ao longo Ao longo Situação Situação Dificilmente Dificilmente Excitar 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 Magra. Araia. 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 Preguiçoso. 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 Renda. 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 Ordem. 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 Sociedade. 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 Lembrar. 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 Reclamar. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Bocejar. 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 Deslizar. 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 Areia. Areia. Preguiçoso. Preguiçoso. Renda. 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 Ordem. Ordem. Sociedade. 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 Lembrar. 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 Reclamar. Reclamar. Em voz alta. Em voz alta. Bocejar. Bocejar. Deslizar. 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 Ferver. 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 Guarda. 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 Regão. 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 PECOC 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 PRESO 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 MORANGO 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 LOUCO 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 DESCOBRE 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 REFEIÇÃO 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 ÂNGULO 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 FERVER FERVER GUARDA 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 REZÃO REZÃO PECOTE 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 PREÇO 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 MORANGO MORANGO LOUCO 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 DESCOBREIR 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 REFEIÇÃO 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 ANGULO 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 Ainda. 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 Ordenar. 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 Senhor. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. mentira 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que inveja 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 cérebro 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 conquistar 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 ampla ampla ainda ainda ordenar ordenar senhor senhor em vez em vez mentira 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 a não ser que a não ser que a não ser que inveja inveja cérebro 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 conquistar 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 caçar 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 viagem 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 vitória 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 transporte 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 FEBRE 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 OCORRER 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 IMPORTANTE 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 INSETO 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 PIA 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 DIÁRIO 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 CAÇAR CAÇAR VIÁRIO 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 VITÓRIA 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 TRANSPORTE 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 FEBRE FEBRE OCORRER 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 IMPORTANTE 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 INSETO 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 PIA 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 DIÁRIO 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 COTAR 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 Coltar Comparar 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 Águia 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 Punt 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 Próverze 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 Visão 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 Formato 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 Obedecer 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 Sujeito Montanha 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 Cultar Cultar Comparar Comparar Águia Águia Ponte Ponte Proveja Proveja Visão Visão Formato Formato Obedecer 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 Sujeito Sujeito Montanha Montanha Padronizar 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 Sangue 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 aconselhar 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 elétrico 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 selecionar 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 arma 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 exemplo 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 a fumaça 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 ladra-o 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 libertir 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 padronizar padronizar sangue 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 aconselhar 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 planificação aconselhar selenhar aconselhar 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 Ladra-o Ladra-o Divertir-se Divertir-se Romântico 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 Dentro 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 Escopo 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 Divi-cas 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 Respeito 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 Apertar Surdo 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 Comprimento 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 Imagem 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 Azidar 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 Romântico 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 Dentro 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 Escopo 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 Respeito Rispeito Respeito Tomas Respeito Respeito Apertar Apertar Surdo Surdo Comprimento Comprimento Imagem Imagem Azidar Guia 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 Envolver 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 Antepassado 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 Resultado 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 Forma 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Servir 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 Contratar 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 ARIÊN 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 HÁBITO 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 GUIA GUIA ENVOLVER ENVOLVER ANTEPASSADO ANTEPASSADO RESULTADO RESULTADO FORMA FORMA POR POUCO SERVIR 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 CONTRATAR CONTRATAR ARIÊN 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 HÁBITO HÁBITO SEGUE 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 AVISO PREVIO MÉDICUM 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 CEMENT CEMENT CEMENTE 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 TÓDO TODO VERGONHA MANEIRA OCEANO ONSIOSO ANSIOSO RECIOSO 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 Semente Todo Todo Vergonha Vergonha Maneira Maneira Oceano Oceano Ocioso Ocioso Recioso Recioso Silêncio 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 Evitar 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 Aceita 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 Ervilha 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 Relativo 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 Conectar 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 Dobre 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 Cintura 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 Nervoso 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 Antigo 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 Silêncio 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 Evitar Evitar Aceita 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 Ervilha Ervilha Relativo Relativo Conectar Conectar Dobre 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 Cintura 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 Nervoso 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 Antigo Antigo Trovão 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tal 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 Massivo 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 Carregar 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 Unidade 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 Conjunto 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 Aventura 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 Negaço 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 Negar Dobrar 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 Trovão Trovão O suficiente O suficiente O suficiente Tal Tal Massivo Massivo Carregar 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 Unidade Unidade Conjunto Conjunto Aventura Aventura Negar 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 Dobrar 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 Barbeiro 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 Prazer 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 Porto 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 Teto 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 Inferior 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 Concentrado 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 Gosto 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 Vliberar 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 Em Linha Rita 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 Altura Berbeiro Berbeiro Prazer Prazer Porto Porto Teto Inferior Inferior Concentrado Concentrado Gosto Gosto Liberar Liberar Em linha Rita Em linha Rita Altura Altura Espero 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 Borracha 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 Tímido 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 Numear 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 Ataque 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 Pertencer 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 Reforma 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 Esfregar 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 Complexo 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 Funcionários 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 Espero Espero Borracha Borracha Tímido Tímido Nomear Nomear Ataque Ataque Pertencer Pertencer Reforma Reforma Esfregar 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 Complexo Complexo Funcionários Funcionários Discutir 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 Grande 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 Aceitar 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 Auxiliar 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 Depressivo 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 Abençoe 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 Sabedoria 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 Discutir Discutir Significar 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 Grande Grande Aceitar Aceitar Auxiliar Auxiliar Chorar Chorar Fundo Fundo Depressivo 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 Abençoe 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 Sabedoria Sabedoria Gás 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 Tentativa 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 Aguentar 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 Com 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 Considerar 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 Ferro 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 Trigo 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 Capaz 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 Eutrónicos 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 Violento 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 Gás Gás Tentativa Tentativa Aguentar Aguentar Com Com Considerar Ferro 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 Eutrónicos 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 Violento Violento Graduado 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 Juventude 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 Casamento 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 Corrigir 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 Escalar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Convite 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 ansioso 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 disposto 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 pressione 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 graduado graduado juventude juventude casamento casamento corrigir corrigir escalar escalar duas vezes duas vezes convite convite ansioso 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 disposto disposto pressione pressione veia 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 sincer 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 e aparecer e o e 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 Masculino Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vantagem 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 Simples 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 Sobrinha 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 Engenar 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 Esigem Exigem 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 Bahia Bahia Sincero Sincero Aparecer Aparecer Masculino Desenho animado Desenho animado Vantagem Vantagem Simples Simples Sobrinha Sobrinha Enganar Enganar Exigem Exigem Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Jurar 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 Jurar. Deve. 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 Colina. 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 Maçante. 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 Já. 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 Unha. 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 Tratar. 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 Certo. 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 Múbília. 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 Cadis. Respeito. Cadis. Respeito. Jurar. Jurar. Deve. 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 Colina. Colina. Maçante. Maçante. Já. Já. Unha. Unha. Tratar. Tratar. Certo. Certo. Múbília. Múbília. Dinheiro. 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 Raramente. 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 Acertar. 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 Examinar. 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 Sentido. 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 Apesar. 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 Receber. 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 Vão. 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 Dúzio. Dúzia. 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 Alarme. 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 Dinheiro. Dinheiro. Raramente. Raramente. Acertar. Acertar. Examinar. Examinar. Sentido. Sentido. Apesar. Apesar. Receber. Receber. Vão. Vão. Dúzia. Dúzia. Alarme. Alarme. Em outro lugar. Amplo. 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 Amplo Culpado 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 Poema 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 Mastigás 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 Curso 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 Mordida 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 Estrangeiro 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 Leve 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 Tampa 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 Em outro lugar Em outro lugar Amplo 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 Culpado 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 Mastigar Curso Curso Mordida Mordida Estrangeiro Estrangeiro Leve Leve Tampa Tampa Desapontado 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 Tubarão 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 Ferramenta 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 Série 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 Experimentar 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 Péle 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 Gigante 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 Remédio 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 Buraco 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 Desejo Desajo 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 Tubarão Ferramenta Série Série Experimentar Experimentar Pele Pele Gigante Gigante Remédio Remédio Buraco Buraco Desejo Desejo Difícil 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 Língua 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 Costumeiro 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 Solo 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 Conter 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 Ascindo Ascindo Ácido 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 Campanha 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 Movimento 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 Expressar 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Difícil Difícil Língua Língua Costumeiro Costumeiro Solo Solo Conter Conter Ácido Ácido Campanha 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 Movimento 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 Cru 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 Droga 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 Raiz 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 Prevar 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 Solitário 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 Cadeia 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 Reunir 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 Caridade 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 Bastante 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 Manga 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 Cru 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 Droga 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 Raiz Raiz Prevar Prevar Solitário 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 Cadeia 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 Reunir Reunir Caridade Caridade Bastante 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 Manga Manga Gritar 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 Admitem 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 Trancar 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 Real 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 Imenso 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 Inmenso Imenso Varear Imenso 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 Variar variar impressionar 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 bombear 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 Autores 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 Taxa 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 Gritar Gritar Admitem Admitem Trancar Trancar Real Real Imenso Imenso Variar Impressionar 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 Bombear 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 Taxa 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 Prazo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Conversação 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 Negrau 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 Estante 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 Chão 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 Palácio 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 Período 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 Outro 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Prazo 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 Quadro Armação Quadro Armação Conversação Conversação Negrau Negrau Estante Estante Chão 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 Palácio 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 Período Período Outro 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 Sempre que Sempre que Herói 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 Joalharia 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 Existir 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 Linha 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 O O O O Ilha 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 Fiume 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 Espalhar 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 Honra 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 Geração 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 Herói Herói Joalharia 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 Existir Existir Linha Linha O O Ilha Ilha Fiume 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 Espalhar 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 Honra 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 Geração 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 Trilho 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 Operar 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 Justa 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 Aldeia 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 Necessário 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 Debaixo 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 rocha 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 carteira 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo ninho 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 trilho trilho operar operar justa justa aldeia aldeia necessário necessário debaixo debaixo rocha 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 carteira 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 assim sendo assim sendo ninho ninho falhou 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 memória 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 Pelosos 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 Março 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 Sobrinho 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 Habilidade 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 balanço 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 rabo 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 recuperar 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 falhou falhou memória memória pedosos pedosos março março sobrinho sobrinho habilidade habilidade adiante adiante balanço 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 rabo rabo recuperar recuperar lavanderia 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 arrepender 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 Temperatura Possivelmente 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 Juste 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 Média 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 Mês 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 Multiplicar Mente 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 C C C C Lavanderia 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 Arrepender Arrepender Temperatura 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 Possivelmente Possivelmente Justo 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 Média 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 Mês 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 Templar Magnificat Multiplicar Multiplicar Mente C C Esforço 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 Convidado 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 Geral 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 Vários 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 Travesseiro 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 Osso 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 Equilibrar 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 Carrera 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 Brilho 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 De fato De fato De fato De fato Esforço Esforço Convidado Convidado Geral Geral Vários Vários Travesseiro Travesseiro Osso 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 Equilibrar Equilibrar Carreira Carrera Brilho 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 De Fato De fato. Rápido. 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 Lacuna. 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 Lama. 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 Dividir. 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 Maravilha. 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 Salve. 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 Salário. 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 Pó. 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 Mingué. 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 Tor. 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 Tor Rápido Rápido Lacuna Lacuna Lama Lama Dividir Dividir Maravilha Maravilha Salve Salve Salário Salário Pó Pó Minguem Minguem Tor Tor Truc 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 Aumentar 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 Departamento 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 Pálido 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 Sofra 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 Acontecer 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 Através 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 Perceber 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 Embrulho Embrulho Focam 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 Truque Truque Aumentar Aumentar Departamento Departamento Pálido Pálido Sofra Sofra Acontecer Acontecer Através 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 Perceber Perceber Embrulho Embrulho Focam 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 Maconha 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 Descrever 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 Superar 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 Inimigo 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 Brigo 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 Poluídos 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 Compra 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 Durídos 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 Solteiro 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 Com um ouro Com um ouro Maconha Maconha Descrever Descrever Superar Superar Inimigo Inimigo Perigo Perigo Poluir-se Poluir-se Compra Compra Durido Durido Solteiro Solteiro Juntes 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 Querida Experiência 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 Voz 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 Adolescente 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 Lógico 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 Lista 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 Juiz 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 Lógico 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 Experiência Voz Adolescente Lógico Lógico Lista Lista Juiz Juiz Compartilhar Compartilhar Companheiro Companheiro Prisão 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 Emprestar 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 Riqueza 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 Contraste 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 Redação 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 Concha 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 Azé 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 Cripintairo 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 Menção 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 Enterrar 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 Prisão Prisão Emprestar Emprestar Riqueza Riqueza Contraste Contraste Redação 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 Concha 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 Asa 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 Cripintairo 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 Menção 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 Enterrar 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 Partida 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 Empregar 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 Sotaque 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 Claro 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 Aposta 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 Frase 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 Comunicar 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 Surpresa Registro 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 Partida Partida Empregar Sotaque Sotaque Claro Claro Aposta Aposta Frase Frase Derrota Derrota Comunicar Comunicar Surpresa Surpresa Registro 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 Propriedade Propriedade Propriidade Propriedade Campo campo batalha que sal que sal que sal que sal secret 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 segredo algodão 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 selvagem 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 pot 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 verdade 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 propriedade propriedade campo 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 batalha batalha casal casal segredo 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 algodão 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 selvagem selvagem pot 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 verdade verdade desafio 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 Insistir 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 Desperdício 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 Internacional 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 História 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 Ate 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 Pou 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 Clima 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 Tozinho 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 Personagem 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 Desafio 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 Insistir Insistir Desperdício Desperdício Internacional Internacional História História Ate Ate Pou 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 Clí vendendo Po Clí criteria Desafio 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 Enfim Desafio Desafio Personagem Desafio Personagem Mulhão 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 Culpa 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 Especial 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 Prata 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 Grãs Greve 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Fortuna 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 Salto 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 Lei 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 Perdoar 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 Culpa Culpa Especial Especial Prata Prata Greve Greve Que vale a pena Que vale a pena Fortuna Fortuna Salto Salto Lei Perdoar Perdoar Acima 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 Alvorecer 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 Rota 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 Próprio Proprio 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 Adormecido 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 Tribunal 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 Referir Preferir 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 Exército 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 Presida 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 Nós 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 Acima Acima Alvorecer 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 Rota Rota Próprio Próprio Adormecido Adormecido Tribunal Tribunal Preferir 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 Exército 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 Possível 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 Nós 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 Continuar 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 Complicado 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 Amizade, 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 restriar, 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 restriar. Diretor, 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 independenți, independenți, independenți. Independente, riquido, 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 riquido. Documento. 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 Agulha. Agulha. Agulha Agulha Alvo 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 Continuar Continuar Complicado Complicado Amizade Amizade Rastrear Rastrear Diretor Diretor Independente Independente Ríquido Ríquido Documento 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 Agulha Agulha Alvo Alvo Quadra 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 Enquanto 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 Garganta 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 Compor 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 Jornal 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 Nenhum 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 Fêmea 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 Útil 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Pelestra 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 Quadra Quadra Enquanto 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 Garganta Garganta Compor Compor Jornal 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 Útil Em dobro Em dobro Palestra Palestra Pediram-Postado 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 Orgulhoso 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 Soma 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 Honesto 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 Cansado 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 Empréstimo 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 Evitar 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 Eleger 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 Retorna 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 Tigela 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 Pediram-Postado Pediram-Postado Orgulhoso 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 Empréstimo Editar Editar Eleger Eleger Retorna Retorna Tigela Tigela Acho 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 Lista Vista 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 Adulto 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 Completo 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 Tenir Batida 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 Got This Batida 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 Golpe Animado 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 Deveria 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 Acho Acho Lista Lista Adulto Adulto Completo Completo Tenir Tenir Batida Batida Ganho 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 Golpe 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 Animado 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 Deveria 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 Educavo 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 Reunçar Reunçar Rionçar Rionçar Altamente 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 Soldado 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 Exportar 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 Resposta 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 Coisa 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 Importar 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 Preparar Resolver 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 Educado Educado Reunçar Reunçar Altamente Altamente Soldado Soldado Exportar Exportar Resposta Resposta Coisa Coisa Importar 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 Preparar Preparar Resolver 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 Custo 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 Prática Prática Melhores 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Provável 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 Inundar 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 Promessa 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 Excavação 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 Inferno 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 Custo 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 Melhores Melhores Lidar com Lidar com Provável Provável Inundar Promessa Promessa Excavação Excavação Inferno Inferno Reparar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Gramática 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 Escorregar 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 Alegria 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 Levantar 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 Competir 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 Diário 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 Grosseiro 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 Gramática Escorregar Escorregar Alegria Alegria Levantar Levantar Competir Competir Caminho Caminho Diário Diário Grosseiro 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 Fluxo 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 Montante 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 Célula 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 Fundição 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 Relatório 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 Grau 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 pista 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 pas 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 grampo 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 vivo 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 fluxo 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 montante 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 célula célula fundição fundição relatório relatório grau 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 pista 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 paz paz grampo 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 COMPRIMIDO OFICIAL 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 CONTA 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 GROSSO 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 MÚSCULO 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 CORAZEM 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 ALÉM 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 PLAÇÃO 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 DIFERENTE DIFERENTE COMPRIMIDO 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 OFICIAL 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 CONTA 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 GROSSO GROSSO MÚSCULO 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 DESTROÍR-SE 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 CORAZEM CORAZEM ALÉM Além Plação Plação Diferente Diferente Névoa 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 Escravo 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 Elemento 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 Lançar 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 Cidadão 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 Capitão 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 Plano 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 Guerra 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 Templo 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 Talento 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 Névoa 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 Escravo 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 Elemento 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 Lançar 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 Cidadão 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 Capitão Capitão Plano 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 Guerra Guerra Templo 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 Talento 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 Curioso 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 Comércio 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 Costa 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 tesouro 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 contra 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 preambular 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 reduzir 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 abaixo 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 atrás 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 seveir 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 curioso curioso comércio comércio costa 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 tesouro tesouro contra contra preambular 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 reduzir 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 abaixo abaixo atrás 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 seveir 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 nem 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 aumento aço 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 congelar 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 Viver 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 Idiota 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 Introduzir 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 Voar 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 Cumprimentar 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 Palco 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 Air Nav Air Nav Air Nav Air Nav Nem 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 Aço Aço Congelar Congelar Viver 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 Idiota 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 Viver Tornado Air Air Eurnave Lidar Moeda Moeda Derramar 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 Comparecer 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 Subir 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 Casar 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 Ceremonia 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 Chateado Ativo 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 Carvão 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 Lidar Lidar Moeda Moeda Derramar Derramar Comparecer Comparecer Subir Subir Casar Casar Cerimônia 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 Chateado Chateado Ativo 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 Carvão 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 Carvão